8 horas e 6 minutos do dia 29 de junho de 2023 E o livro tá pronto O livro tá pronto Imerso, eu, meu computador e mais nada E mais nada simplesmente pra nascer o nosso atitudinal E salte o mais alto que der Qual é a distância E faça o melhor que puder Só não se permita Viver na sombra do talvez Aqui só se vive uma vez Vença seus medos Você é capaz de voar por cima das vozes Que que dão pra você parar Não há nessa vida Obrigado por você que acompanhou essa jornada nos últimos dias Muito obrigado Muito obrigado Tá pronto Um brinde Aos teus sonhos Que eles estão A poucos passos da realização Ativa o modo atitudinal E vem brindar comigo Obrigado Deus